A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai decidir se a Itália será intimada a fornecer a íntegra do processo contra o jogador Robinho. A decisão vai ser tomada na sessão do dia 19 de abril, quando será julgado um recurso da defesa do jogador para que o governo da Itália seja intimado a fornecer cópia integral e a respectiva tradução do processo em que o atleta foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro. O agravo regimental foi interposto contra a decisão monocrática do relator ministro Francisco Falcão, que negou o pedido da defesa. Além de encaminhar o recurso para análise da corte, o ministro, atendendo a pedido da defesa, suspendeu o prazo para a apresentação de contestação nos autos. A sessão terá início às nove horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma